Eu tenho uma piada interna com o meu editor que a gente sempre brinca que tá na hora de fazer um vídeo sobre o Nicocado Avocado do mês. É que, tipo, eu já fiz muitos. Acontece que é muito interessante mesmo acompanhar alguém que muda tanto, alguém que era muito magro e vegano, que pra criar conteúdo e ganhar dinheiro ali, começou a criar um conteúdo totalmente oposto até mesmo às coisas que ele acreditava. Depois de anos e anos, teve tantas histórias envolvendo ele, mas então eu tava pensando, pessoal, o que aconteceu, cara, com os outros youtubers que faziam o mukbang? Será que algum deles conseguiu, por exemplo, até mesmo sair desse conteúdo e ir pra algo mais saudável? E, digamos, até mesmo emagrecer? Ou será que algum, infelizmente, por conta de não cuidar da saúde e tudo mais, não resistiu à criação desse conteúdo? Pesquisando sobre isso, eu descobri que realmente, sabe, vários youtubers, infelizmente, não resistiram. E na gringa, várias pessoas estão falando sobre como esse nicho aí de mukbang realmente é um câncer. Que além de matar os youtubers, também vai matar quem assiste esse conteúdo. Então, bom, eu acho que é importante a gente falar sobre isso. Antes da gente continuar, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pela Blaze, que lembrando, pessoal, não é investimento, tá bom? Tu não vai ficar rico nem nada semelhante. É só pra te entrar com o intuito realmente de se divertir, sendo, obviamente, maior de idade. Inclusive, cara, eu fiz uma jogada que eu realmente quero muito mostrar pra vocês. Tem vários jogos aqui dentro e pra jogar tem que depositar, tá bom? Tu pode depositar por piques com valor mínimo de só um real, imagina só. Com um pila, cara, já dá pra se divertir. Dá pra sacar também pelo piques. Depois tu pode escolher qualquer jogo. Eu comecei com um pouco mais e a 2K e joguei 560 no preto. Girou, girou e caiu certinho no preto. Eu já ia sair, na verdade, porque ganhei e tô saindo de boa. Mas eu joguei mais 20 pila no branco, que multiplica por 14. E olha a sorte do cara. Girou e caiu certinho no branco. Eu nem esperava, foi só pra sair mesmo. E eu fiquei com quase 3K. Pra te também jogar usando meu código topi, vocês ganham um monte de benefícios. Então é só usar meu link que tá aí na descrição, tá bom? Lembrando que não é investimento, tu pode perder tudo. Vai na diversão e código utopia. Pra quem não sabe, o conceito do conteúdo de Mukibang é basicamente tu sentar na frente da câmera com muita comida ali e comer sem parar. Até basicamente tu não aguentar mais. Alguns criadores vão pro lado muito mais de boa, tipo, conversando com a pessoa, assim, enquanto cria conteúdo. E outros são mais, tipo, nem cocada focado e que vocês sabem bem, sabe? Destruição nojeira, assim, loucura. Acontece que o primeiro Mukibanger que eu vou falar sobre, na verdade, ele tinha um conteúdo bem interessante. É diferenciado do tipo de Mukibanger, assim, que a gente assiste, de, por exemplo, muita comida. Mas também não era um tipo de conteúdo muito normal também. E como vocês estão percebendo, eu tô falando do ano passado, sabe? Comia, fazia e tal. Porque o conteúdo dele mesmo não sendo de tanto extremos, de comer muito, ainda assim, era bem prejudicial pra saúde. Sinceramente, eu achava o conteúdo dele muito legal, sabe? Porque ele comia coisas bem diferentes, inusitadas. Como, sei lá, comida da astronauta, sabe? Ou refrigerante dos Minions do nada. Só que é aquela coisa, naturalmente, o conteúdo dele era de comer muita coisa. Gostava muitos vídeos e comia bastante. E claro que um criador de conteúdo que faz conteúdo comendo, sabe? Ele pode muito bem ter uma vida saudável. Como, por exemplo, o Corbucci, que ele faz desafio, assim, de comer horrores. Mas dá pra ver que ele é saudável, que ele faz academia e, sei lá, se cuida mesmo. Mas esse não era o caso do Taylor, ele era bem acima do peso. Somando isso, ele também fazia um tipo de conteúdo que, na verdade, é até mesmo super interessante. Tanto que viralizava muito, sabe? Que era o conteúdo, assim, de comer coisas antigas. Por exemplo, comida de 1960. Só que não era, tipo, replicar uma receita de 1960. E sim, literalmente, comer uma comida que foi feita em 60. Que, provavelmente, algumas delas, acho que todas, estavam, obviamente, fora do prazo de validade. Alguns dos vídeos eram de comida inlatada, que geralmente tem um prazo, assim, de validade maior. Sinceramente, eu acho que até mesmo eu comeria se estivesse no prazo. Mas, acontece que o Taylor realmente passava um pouco dos limites. Eram muitos vídeos, assim, comendo muitas coisas estranhas, coisas antigas. E acabava que ele também não cuidava da própria saúde. Atualmente, a gente sabe que tanto o pai dele, como também o avô, já tinham sofrido de parada cardíaca. Então, no dia 11 do 1, aos 33 anos, cara, parece que ele começou a sentir, assim, um desconforto, sabe? E chamou a mãe dele. Ele, até mesmo, foi de ambulância pro hospital, só que ele não resistiu. No fim, o irmão dele postou um vídeo, sabe? Contando pra gente tudo, assim, falando sobre. Ele tinha quase 2 milhões de seguidores na época. E o irmão falou pra todo mundo continuar assistindo os vídeos. Pra ele não ser esquecido. E eu achei isso bem legal, na verdade, porque o conteúdo dele, sabe? Não era que nem o do Nikocado, assim. Realmente, é um conteúdo bem legal de se assistir. E, querendo ou não, esses vídeos que ele tinha feito de nostalgia, sabe? Realmente, cara, era muito legal. É uma pena mesmo o que aconteceu, sabe? É uma pena que ele não se cuidou, mesmo sabendo do histórico da família. Se cuidar é realmente muito importante, pessoal. E depois que eu fiquei sabendo do que aconteceu com ele. Porque, querendo ou não, sabe? Isso pode ter acontecido por conta do conteúdo que ele criava. Eu fui atrás de justamente o contrário. Pra fazer um vídeo, sabe? E falar pra vocês, por exemplo. Olha, pessoal. Sim, o Taylor fazia esse tipo de conteúdo. Ele fez mukbang até o final. Só que, infelizmente, aconteceu o que aconteceu. É uma pena. Só que, olha esse outro youtuber aqui que também fazia mukbang. Que ele não tava muito bem. E decidiu parar de fazer esse conteúdo. E que ele nunca mais fez. Sabe que tá saudável. Imagina que coisa legal saber eu trazer isso. Porque eu pensei na minha cabeça que iria até mesmo ajudar algumas pessoas. Tipo, vendo alguém que come tanto conseguir parar, emagrecer e voltar a ser saudável. Então, a pergunta. Existe algum youtuber que conseguiu se quebrar dessa quase maldição? A gente pode falar, por exemplo, da Hungry Fat Shiki. Que talvez vocês já conheçam ela. Porque ela já participou de alguns vídeos com o Nico Kada Vocado. Eles são bem amigos. Mas o que provavelmente vocês não sabem é o que tá acontecendo com ela. Ela sempre foi uma mulher muito grande. Sabe há muitos e muitos anos. E uma coisa que me surpreendeu é que ela faz esse conteúdo de mukbang. Na verdade, já fazem 7 anos. Provavelmente, ela foi uma das precursoras também desse conteúdo aí na internet. Ou seja, também, durante 7 anos, ela comeu muito mal. Por 7 anos, ela se alimentou desse jeito aí. E não tem corpo que aguente, cara. Eu acho que não é possível mesmo. Então, alguns meses atrás, ela tava com alguns problemas de saúde. Já fazia um tempo que ela queria parar de fazer vídeos de mukbang. Porque não faz bem pra saúde dela, sabe? Talvez ela não se sinta muito bem fazendo também agora. Porque imagina, 7 anos fazendo o mesmo conteúdo sobre isso, sabe? Então, finalmente, ela parou de fazer vídeos de mukbang. Na verdade, ela postou um vídeo falando sobre como ela iria tentar emagrecer. Ela também fez um conteúdo, sabe? Fazendo uma dieta e tudo mais. E adivinha, cara? Assim como o vídeo que eu fiz sobre o Nikocado lá, que ele tava tentando emagrecer. Do mesmo jeito, todo mundo apoiou muito mesmo ela. Pra ela realmente se esforçar a emagrecer. Exatamente a mesma história do Nikocado, sabe? As pessoas que tão vendo o vídeo realmente querem ver esse criador, assim, mudar de vida. Eu sempre falo que se algo assim acontecer, cara, vai realmente inspirar muita gente. E ela realmente tava conseguindo, cara, parece que ela perdeu mais ou menos 20 quilos. E é claro que acaba que pra ela, assim, 20 quilos não é muita coisa. Mas pra quem tá com um peso mais normal, sabe o sofrimento que é pra perder 20 quilos. Então ela realmente fez um esforço muito legal. Ela tava conseguindo e todo mundo tava feliz. Mas, obviamente, né? Se eu tô falando é porque, pô, o que aconteceu? Acontece que todo mundo que faz mukbang, cara, querendo ou não, sabe? Tem que pagar suas contas. Tem que pagar aluguel, conta de luz, água. É o trabalho deles e acabam que eles também são reféns, assim, do conteúdo. E sim, ela voltou a postar os vídeos. Comendo, sabe, do mesmo jeito que antes, cara, como se... É, voltou, cara. E ela continua fazendo os mesmos vídeos, sabendo, sabe, onde vai chegar. Eu queria muito vir aqui mostrar pra vocês, olha, sabe? Esse youtuber conseguiu se livrar dessa maldição. Mas eu não encontrei nenhum youtuber, cara, que conseguiu parar de fazer esse conteúdo. Nenhum, cara. Vocês sabem o que é isso? Isso aí deve significar alguma coisa, não é possível. Talvez não seja só pela questão do dinheiro. Mas em relação à dependência emocional, o vício, a comida, eu não sei. É quase algo sobrenatural. E eu também tenho medo que, na verdade, esses influenciadores aí estejam influenciando pessoas. Porque eu nunca pensei nisso, eu acho, na verdade. Porque eu não sou influenciado por isso, por exemplo. Eu não tenho vontade de comer quando eu assisto, sabe? Me dá até meio nojo. Mas será que alguém tem vontade? Será que tem pessoas que estão sendo influenciadas a ficar igual esses youtubers? Ou olha só a loucura, e se crianças estão sendo influenciadas por esse conteúdo? E se eu falar pra vocês que no YouTube Kids, por exemplo, tem uma espécie de conteúdo de mukbang? Que crianças estão vendo esse vídeo aqui, olha só, de adultos comendo horrores de adoce, açúcar e tudo mais? Tem esse canal chamado Donald, que na verdade, que nem o Mr. Bicho, assim, eles criaram um brasileiro. E já tem mais de um milhão de inscritos. E assim, eu nunca deixaria meu filho assistir isso aí, cara, porque é um absurdo. É como se eles estivessem romantizando as crianças a comer um monte de bobagem. Não é nada que agrega, cara, é um nojo. E as crianças vão começar a assistir isso aí, e vão começar a infernizar os pais ali pra comer doce. Porque eles vêm, sabe, e acham bonito. Mukbang pra criança, cara, é realmente, assim, o fim da picada. Eu ainda espero poder trazer um vídeo pra vocês, cara, que algum youtuber de Mukbang, sabe, mudou. Que tá dando tudo certo e tal, só que infelizmente ainda não é hoje. É triste porque são tragédias que a gente tá só esperando a data chegar. Enfim, espero que tenham gostado do vídeo, pessoal. Até a próxima aí, tchau!